MÉGUS DOINHA LIQUEDÕNDIA MÉGUS DOINHAI Néan PADDEH MALCAN, POMPEY MALC, TU SI? TU APANI SHAKAL SHISHE CHE VEKKI HAYA CHAL MÉ A TANUWA KHANI HAYA MÉRÕE VARGÄ KAPDÕ TÊ GÄNÕ PÁKE TU MÉRÕE VARGÄ DEEKH SAKDI HAYA POR BAAN NAHI SAKDI MÉRÕE VARGÄ BANANLI TÊNNNU SATH JANAM LAKKANGE SATH JANAM MÉRÕE VARGÄ DEEKH 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 Tere parenalê Kukkhanda O que é? O que é? O que é? Eu, Didi Ji? Eu estou estudando. O que é? Eu estou ouvindo. E aí, Pompi. Eu sou uma liga de mim, e a gente tem que me levar. Você tem que cuidar, porque eu tenho que cuidar, porque eu tenho que cuidar. E a gente tem que cuidar. É tudo isso, Didi Ji. E aí, Pompi. Vamos, vamos. Os meus filhos levam meu celular. Entendeu? A CIDADE NO BRASIL 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 E aí E aí, irmão, está tudo bem, vamos lá. Você está tudo bem? Vicky, vamos lá. Vamos fazer uma hora de fazer o trabalho. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Jashmin, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. E aí, senta, bro. Dessa, bro, o que você vai comer? Você vai beber juice ou eu não vou pedir alguma coisa? Não, não, cutie, pai. Não, não, não. Jasmine, o que é isso? Não, não, bro. Actually, não. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Eu não consegui fazer isso. Você não pode fazer isso. Por isso, eu agradeço. Não vou fazer isso. Rujjane. Eu... Eu queria falar você. Eu me enviaste a minha avião de uma anúnciação oficial. Mas eu tenho que ter uma oportunidade de fazer. O que você não tem que dizer que a mãe não está feliz com a Jasmine, então eu posso abrir a relação. Assim, se você não tem que fazer a minha resposta, então eu não tenho que fazer a Jasmine. Porque agora eu não posso manter a Jasmine. Assim, se você não tem que fazer a resposta, você não tem que fazer a resposta. Devanjji, eu vou chegar muito rápido. Eu vou fazer a resposta. Devanjji, eu não tenho que fazer alguma coisa. O que você quer dizer? Uma resposta. Eu não sei o que você conhece, não? Eu não tenho que fazer nada. Eu não tenho que fazer nada. Porque quando eu tenho a culpa, eu posso conseguir uma coisa que eu não sei. Porque você não tem que fazer nada. Eu não entendo nada. O que é isso? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não, não.